Oi, oi pessoal! Hoje no quadro Grandes Pensadores, iremos falar sobre mais um nome que foi muito importante na área da pedagogia. Estamos falando de Henri Vallon. Henri Paul Wacint Vallon nasceu em 15 de junho de 1879, em Paris, na França. Ele foi filósofo, médico, psicólogo e político. Seu avô Henri Alexandre Vallon, inclusive, foi um político muito famoso na França. De 1908 a 1931, Vallon se dedicou ao trabalho com crianças portadoras de deficiência mental. Então assim, desde muito jovem, Vallon já se preocupava, já se importava e já tinha algum interesse no trabalho com crianças e no que tange o seu desenvolvimento. Para os dias de hoje, talvez, isso possa parecer ser algo até normal, algo assim, já que nós estamos habituados a ver. Mas ele revolucionou na sua época quando ele trouxe à tona a necessidade da formação integral da criança, o que inclui suas emoções, afetividade e sociabilidade. No modelo tradicional, esses aspectos não são levados tão em conta. A gente sabe que o modelo tradicional de ensino já foi praticamente abolido hoje em dia. hoje, nós não vemos mais esse modelo ser trazido para dentro da sala de aula. O que a gente vê hoje é uma tomada gigantesca do construtivismo. Então, o construtivismo está cada vez mais presente. E nomes como Piaget e Vygotsky, eles trouxeram isso com muita força, já no tempo deles. E à medida que os seus estudos foram se integrando à pedagogia, nós fomos vendo o quanto era necessário essas mudanças, o quanto era necessário levar em consideração a questão da efetividade, a questão da emoção e tudo mais que envolve a criança. não apenas deixar que a criança vem à escola e você traga os conteúdos e ela tem que aprender aqueles conteúdos do jeito que você trouxe e pronto. Não é uma coisa exata, mas trata-se de algo assim que envolve realmente a criança como um todo. Por isso, Vygotsky viu a necessidade e revolucionou nessa época quanto ao quanto a essa formação integral da criança. Então, hoje nós vamos aprofundar um pouco mais sobre a essa visão de afetividade por Valon e como ela contribuiu para a pedagogia, para o ensino como ele é visto hoje. Bom, basicamente a teoria de Valon é sustentada pelos campos funcionais. Então, para nós entendermos um pouco melhor essa visão de afetividade que o Valon traz à tona, nós vamos conhecer um pouco melhor esses campos funcionais. O primeiro deles é o movimento. É o primeiro a se desenvolver e inclui os movimentos instrumentais, ou seja, alcançar objetos imediatos. Andar, tocar, falar, expressar emoções são exemplos deste campo. O segundo campo é a afetividade. É a primeira interação com o ambiente externo e motivação do movimento. É através da afetividade que a criança responde e media relações e alimenta experiências com o movimento. E através das emoções trabalha-se o campo da inteligência, que será o próximo campo. Se relaciona com a linguagem e com o raciocínio simbólico. Ele se aperfeição à medida que a criança passa a pensar sobre aquilo que ela não enxerga no presente. Ela desenvolve suas habilidades linguísticas e de abstração. E o último campo é o da pessoa. Este já é um campo funcional que gerencia todos os outros. É através deste campo que a consciência e a identidade pessoal se aperfeiçoam por completo. Sendo que os demais campos são desarmônicos, este é o responsável por integrar e direcionar as funções predominantes. Podemos observar a interferência da afetividade no desenvolvimento infantil, por exemplo, quando nós observamos o relacionamento entre mãe e seu bebê. Se uma mãe, por exemplo, ela abre os braços na direção do seu filho e começa a chamá-lo em sua direção, o bebê que ainda está engatinhando ou que já está começando a dar os seus primeiros passinhos, ele entende que ele pode ir até a sua mãe, que ele pode realizar esse movimento e ele vai em direção até ela. Por quê? Porque ele sabe que ali ele será acolhido, ele será amado, ele será bem recebido. Então, o bebê vai, ele simplesmente vai em direção à mãe que está ali com os braços abertos, chamando por ele e esperando que ele venha. Tudo isso porque o bebê consegue compreender o que esses braços abertos e esse gesto de chamá-lo em direção a ela representam. Podemos dizer, então, que o estímulo desse bebê é o afeto com que a mãe vai recebê-lo, seja para abraçá-lo, para aliná-lo, para pegá-lo no colo. Podemos dizer, inclusive, que a afetividade afeta a criança, positiva ou negativamente. E dentro da visão de Valon, a afetividade se expressa por meio da emoção, do sentimento e da paixão. Vamos diferenciar agora cada um deles. A emoção é a forma que temos de avaliar o ambiente e a reagir de forma a se adaptar a ele. Todas as emoções geram em nós sentimentos, mas vale lembrar que nem todo sentimento gera emoções. Fique atento a isto. Para se ter uma ideia, sentimentos são as ações racionais que tomamos a partir das emoções. Já a paixão é estar com o controle da situação, focado em alcançar um objetivo. Para Valon, por exemplo, a emoção foi o que mais se destacou na afetividade e, por consequência, é o que ele mais trabalha em suas obras. Valon também dividiu o desenvolvimento psicológico da criança em estágios. Vamos conhecê-los também. O primeiro é o impulsivo emocional. Ele se inicia no nascimento e vai até o primeiro ano de vida, tendo as emoções como seu principal canal de comunicação. O segundo é o sensório motor e projetivo. Ele se inicia aos três meses de idade e vai até os três anos. Ou seja, esse estágio, ele se encontra com o primeiro estágio de que falamos, que vai até o primeiro ano de vida. A inteligência se desenvolve e o cognitivo trabalha junto com o mundo externo, praticando a interatividade e se apropriando da linguística. Seus atos motores são projeção daquilo que o bebê está pensando. O estágio seguinte é o personalismo. Ele começa aos três anos e vai até os seis anos de idade. A personalidade da criança começa a se formar, assim como sua autoconsciência vai se amoldando. A criança começa a fazer uma oposição sistemática ao adulto. Sua imitação social e motora começa a amadurecer e ficar evidente. O próximo estágio é o categorial. Este estágio ocorre dos seis aos doze anos de idade. Aqui se desenvolvem a atenção e a memória voluntárias. A criança se torna capaz de categorizar o mesmo objeto em conceitos diferentes. O último estágio é o da adolescência. Ele ocorre entre onze e doze anos de idade. O corpo e a mente se alteram de forma significativa e visível. E é aí que os conflitos emocionais começam a surgir. Aqueles bem típicos da adolescência. Passa a ocorrer uma busca pela auto-afirmação e questionamentos sobre a sexualidade. Então, como vocês podem ver, os conteúdos e os estudos de Valon enriqueceram e muito tudo aquilo que nós conhecemos hoje na pedagogia. Ele foi um psicólogo que trouxe contribuições extremamente importantes para que hoje o nosso trabalho possa ser melhor exercido, trazendo à tona a importância da afetividade. Vamos agora ver algumas de suas frases famosas. O indivíduo é social, não como resultado de circunstâncias externas, mas em virtude de uma necessidade interna. A criança responde as impressões que as coisas lhe causam com os gestos dirigidos a elas. não existe tristeza sem compaixão por si mesmo. Este foi então mais um conteúdo que eu trouxe sobre os grandes pensadores para vocês. Claro, de forma bem resumida, porque eu acredito que para estar falando de um único pensador, como o Valon, por exemplo, precisaria de vários vídeos para conseguir trazer todas as suas contribuições de formas mais detalhadas. Mas eu espero que de alguma forma esse conteúdo já possa te ajudar a compreender melhor as suas teorias, a te ajudar nos estudos e no trabalho também, por que não? Ou até mesmo com os filhos em casa. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.